É isso aí, então mais um passeio aí. Hoje estou fazendo aqui um roteiro aí que vou para a Foz do Iguaçu, então saí de Erechim e estou vindo a Concórdia. Então aqui é o Rio Uruguai, ali é a ponte, desse lado de cá ainda é Rio Grande do Sul, então é Marcelino Ramos e lá do outro lado é Concórdia, aí é o Rio Uruguai. Bela imagem aí, uma ponte bonita aí. Esse aí é o gigante Rio Uruguai.